É cada dia mais comum crianças e adolescentes passarem horas diante da tela do celular ou de outros dispositivos, o que pode ser bastante prejudicial. Para orientar as pessoas, o governo quer lançar um guia de consulta sobre o assunto. Esse foi um dos temas da entrevista do secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Branche, ao programa A Voz do Brasil. Vamos ver aí um trecho dessa entrevista. O tema será foco de um grupo de trabalho, né? Quem faz parte desse grupo e quais serão as atividades? Bom, essa é uma preocupação central para nós, porque nós estamos vendo um crescimento nas taxas de lesões autoprovocadas, intencionalmente, por crianças e adolescentes. Nós estamos falando de tentativas de suicídio, nós estamos falando de lesões autoprovocadas. 64% foi o crescimento entre 19 e 22, números do Ministério da Saúde. Eles indicam que tem alguma coisa acontecendo que precisa ser olhada com atenção. É evidente que quando a gente pensa no uso de telas, nós estamos falando de uma série de impactos. Impactos na saúde mental, na saúde física, de crianças e adolescentes. Nós vemos isso acontecer com nós, adultos, viciados às vezes na tela, nos celulares. E nós vamos ter um conjunto de orientações para as famílias, para os educadores, para os profissionais de saúde. Essas orientações precisam ser equilibradas, ou seja, elas não podem ser uma regra que venha de cima para baixo. Elas precisam pensar na realidade, nas diferentes realidades do país. E elas precisam dar conta de oferecer informações e caminhos para as famílias, para os educadores, para os profissionais de saúde poderem atuar. Então, estão envolvidos aí o Ministério da Saúde, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério do Desenvolvimento Social, Justiça, MEC e a própria SECOM, que lidera esse trabalho. E esse grupo está sendo formado com participação da sociedade civil, com especialistas. Especialistas em pediatria, especialistas em psicologia, especialistas em educação, diferentes áreas que vão compor e absorver e discutir as 600 contribuições que foram apresentadas na consulta pública que a gente fez para poder, até o final do ano, chegar com um conjunto de informações precisas e tentando responder a esse desafio justamente de como é que a gente orienta as famílias, os educadores, os profissionais de saúde para lidar com esse problema do guia de tela. E o senhor poderia nos dar exemplos? O que seriam essas orientações na prática? Olha só, a OMS, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, tem orientações gerais sobre tempo que crianças e adolescentes deveriam gastar por faixa etária no uso de telas. Esse tipo de elemento vai estar sempre presente, mas nós precisamos também diferenciar o tipo de uso. Qual que é um uso seguro do ponto de vista, não só da segurança das famílias, mas da saúde física e mental? Quer dizer, você estar em um ambiente que te provoca bulimia, que te provoca referências problemáticas de padrões de beleza é diferente de você assistir talvez a um desenho animado ou diferente de você fazer conversa com os amigos. Então, nós precisamos conseguir diferenciar os tipos de uso, relacionar com os tempos e pensar como é que você oferece caminhos também para a família construir alternativas. Porque a gente sabe que muitas vezes nós estamos falando com famílias que não tem outra alternativa, se não entregar um celular, um tablet na mão do filho, porque tem que trabalhar, tem que lidar com outros temas. Então, acho que ele precisa ser abrangente e dar conta desses desafios. Tem que olhar a quantidade, mas também a qualidade do que está sendo visto pelas crianças e adolescentes. Exato. E eu acho que sem um... Vejam, o governo não tem a intenção de definir e de padronizar nada. Ele tem a intenção de informar, trazer informações, mostrar... Basear esse guia em evidências científicas e mostrar que o mundo inteiro que pesquisa esse tema está preocupado e está buscando apontar para as soluções práticas, as soluções que precisam ser aplicáveis e se relacionar com a vida prática do cidadão e da cidadã brasileira. Secretário, há um prazo para que esse guia esteja disponível para a sociedade? Olha, esse trabalho vai começar agora, aí na próxima semana esse grupo vai ser nomeado e nós espero que até o final do ano esse guia esteja publicado para que a gente tenha condição de realmente responder a uma inquietação social. Para pais, professores... Para os pais, para as famílias, para os professores, para os profissionais de saúde, para quem lida com assistência social, para quem lida com as crianças e adolescentes do nosso país nas suas diferentes frentes de atuação. E aí